Mas eles são doentes de fadas Deve ser o melhor peixe de todos É muito bom É muito bom É muito bom, mas eles estão molhados Caralho Mamãe Nossa, não vai Não faz Não vai Vai espirrando Não vai Não vai não Não vai não Está muito alto Não vai não Não vai Não vai . . . Se inscreva no canal.